Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius K.I. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius K.I., ou Killer Instinct aí, se vocês não tiverem entendido ainda. Tá no título, não tem como, né? Não terei percebido também. Porque nós temos que falar, cara, desse jogo de luta maravilhoso aí do Xbox, cara. É um exclusivo do Xbox aí, teve sua versão lançada pro PC também, e estamos nos aproximando do lançamento do Xbox Series X E muitos, cara, da comunidade de jogos de luta e fãs de Killer Instinct como a gente, tem se perguntado Ué, cadê o novo Killer Instinct também? Que nós temos alguns indícios que nós vamos comentar nesse vídeo, apontando para sim. Possivelmente teremos um novo jogo de luta dessa franquia maravilhosa sendo lançada pro console da nova geração aí. A gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, falar sobre esses indícios e dar a nossa opinião, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu likezinho aqui embaixo, se ajuda a gente demais, se inscreva aqui no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, e ativem o sininho com todas as notificações, porque é uma regra do YouTube, se vocês não ativam o sininho, vocês não recebem os vídeos. Então, acessem aí, cliquem no sininho com todas as notificações e já era. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Começando aqui a falar, cara, eu vou puxar primeiro esses indícios de que um novo jogo de Killer Instinct estaria vindo aí pro Xbox Series X, pra gente poder depois comentar aí em cima e dar a nossa opinião. Inicialmente, cara, pelas pesquisas que eu fiz aqui, o primeiro indício que nós tivemos foi em janeiro desse ano, onde um cara chamado Osiris Black, no fórum New Gath, lá, o cara muito conhecido por vazar coisas, assim, que acabavam se tornando reais, entendeu? Ele tava comentando lá nesse fórum com relação aos jogos que viriam na biblioteca aí do Xbox Series X. E quando ele estava comentando sobre esses jogos, ele puxou uma referência muito clara pra galera que conhece, Killer Instinct, pois ele citou essa leva de jogos que virão no Series X como Killing, ou Matadores, entendeu? E ele fez questão de colocar o negócio em caixa alta e negrito ali pra galera prestar bem atenção no que ele tava comentando. Isso já levantou a curiosidade dos fãs mais fervorosos de Killer Instinct e começaram a se perguntar, ué, será então que o cara tá querendo aí dar uma pista pra gente que o Killer Instinct novo vai vir no Xbox Series X mesmo? Aí ele termina falando que ele não pode comentar muito mais pra não revelar segredos aí, né, normal. A gente conhece muito bem como é que esses procedimentos funcionam. E depois, Alanios, uma outra coisa que chamou muito a atenção da galera aí com relação ao indício de um novo jogo do Killer Instinct vindo pra nós no Xbox Series X foi justamente a confirmação do game exclusivo de luta do Xbox aí vindo novamente na lineup da Evo, cara, que tinha quatro anos que o Killer Instinct não aparecia em uma lineup de um dos campeonatos mais fodas do mundo que a Evo, entendeu? A gente teve aquele episódio infeliz da Evolution aí, que você sabe muito bem lá, que o evento foi cancelado e tal. Lamentava tudo o que aconteceu e acabou não rolando. Mas isso daí deixou a galera bem assim, animada com o que poderia vir a partir daí, entendeu? De repente algum anúncio poderia rolar ali e tal, mas não aconteceu. E teve uma outra coisa também, foi lançado um documentário, bem longo inclusive, chamado Fight On One com relação ao Killer Instinct aí e tal, onde eles comentam lá que esse de 2013, que veio pra Xbox One aí no seu lançamento, ele estará disponível no Series X através da retrocompatibilidade. Bacana pra caramba. Daí, cara, isso nos faz pensar, né, Alanios? Será mesmo que é possível vir o novo Killer Instinct aí para o Xbox Series X? Ou a gente vai ficar só com o 2013 mesmo pela retrocompatibilidade? O que você acha, meu amigo? O de 2013, se ele vier completinho com os Ultimates ali e tal, eu acho que ele já se basta porque é um jogo sensacional. Eu fiquei surpreso de não ter nenhum indício, nada de jogo de luta, nos primeiros anúncios ali da Microsoft. Eles focaram muito em um público específico, sabe? O que me causa uma certa estranheza, porque você deve fazer um assunto para todos os públicos e, queira ou não, hoje, apesar de ser um público ainda pouco menor, existe uma certa expressividade dentro da comunidade, né, dos jogos de luta e tal, da galera que curte aí. Fiquei surpreso de não ter nada. O Killer Instinct bombou durante anos, ainda hoje, recentemente, né? Teve aquele movimento Bring Back KI. Então, tem muita coisa aí pedindo o Killer Instinct, né? Tá certo que a Microsoft não terminou os anúncios, o que me leva a crer que possa ter alguma coisa, mas eu achei estranho não ter. Eu acho que tem que ter um Killer Instinct novo, acompanhando essa nova geração, porque, cara, é um jogo ímpar, mano. É uma franquia muito marcante. O jogo é muito bom, desde que foi lançado. O de 2013, cara, até hoje, você começa a jogar, você pira, sabe? E é aquilo também, né, cara? O Killer Instinct, ele é um jogo de luta exclusivo do Xbox. Um dos jogos de peso que eles têm ali na sua lineup, entendeu? E eu acho que seria muito interessante, sim, eles anunciarem um novo jogo pra poder dar um peso maior na sua biblioteca de jogos aí no lançamento desse novo console. Eu achei bastante estranho também, quando eles fizeram o Xbox Showcase ali, né, que foi o grande evento que eles revelaram diversos títulos ali pra gente e tal. Eles não trazerem nada com relação ao Killer Instinct, entendeu? Com vários indícios que a gente tá entendendo aí. Teve essa hashtag Bring Back KI, que, inclusive, o Maximilian Dude, que é um youtuber gringo que a gente acompanha aí, faz um trabalho espetacular. Ele tava encabeçando essa parada aí também. Fez lives de Killer Instinct com jogadores profissionais, entendeu, da franquia. Trouxe pessoas envolvidas no desenvolvimento do jogo, poder conversar a respeito, entendeu? Então, assim, foi um movimento muito grande. A comunidade tá querendo demais o retorno dessa franquia. Obviamente, a gente também quer muito isso acontecendo. E, com base no que a gente tem aí do Xbox, falando que ainda teremos eventos pra eles mostrarem os seus jogos de lançamentos aí, ou que vão vir no futuro pós-lançamento do Xbox Series X, eu tô bem esperançoso que eles ainda anunciem esse Killer Instinct. Porque eu acho que precisa, cara. Eu não me contento com o Killer Instinct 2013 na retrocompatibilidade, não. É um jogo muito foda, pra caramba. Mas eu quero uma parada nova, mano. Já tem anos aí já, ó. Desde 2013 pra 2020 até agora. Olha pra você ver, são sete anos. Já tá na hora deles fazerem um jogo novo de Killer Instinct, entende? É um tempo longo, né? Sete anos aí. Nossa. A Netherrealm já lançou dois, né? Realmente é um tempo bem longo, né? Principalmente porque todos os jogos que duraram o mesmo espaço de tempo, vamos falar assim, eles estão sempre em atualização, né? Temporadas novas e tudo mais. Killer Instinct, ele teve ali três temporadas, parou nessa terceira temporada, começaram a desenvolver os Ultimates pros personagens, não houve financiamento dos Ultimates. Os que saíram, na verdade, foi mais por vontade da equipe que tava trabalhando ali, né? Eles trabalharam meio que de graça em cima do jogo pra conseguir trazer esses Ultimates e tal. Não necessariamente de graça, porque eles tinham o salário deles, né? Mas não houve um financiamento específico pro jogo pra desenvolvimento desses Ultimates. Eles poderiam, pelo menos, trazer ele completo. Eu não me contentaria, mas melhor do que nada, eu penso assim, mas eu acredito que a melhor situação, o melhor cenário, é realmente fazer um novo, todo mundo com um Ultimates, já vai fazer o personagem, já faz ele com Ultra Combo, Ultimate Combo, os No Mercy, e já vem tudo pronto. Uma coisa que eu tiro muito chapéu pra Iron Galaxy Studios, que é a empresa que desenvolveu o jogo aí, né? Começou com muita empresa, aí foi e trocou. Eu não lembro qual que é o nome da primeira empresa que começou trabalhando aquele Instinct aí. Mas, a Iron Galaxy, cara, fez um trabalho, assim, primoroso com o jogo. Se vocês pegarem o jogo ali no seu ano de lançamento e olharem pra ele agora, é praticamente outro jogo. Em termos gráficos, melhorias que eles foram aplicando ao longo do tempo aí, até a tela de seleção de personagens, cara, eles foram mudando com o tempo ali, poder se adequar e ficar melhor pra nossos usuários finais. É notório, que nem o Alanis falou, o carinho que a empresa tem com o jogo, porque eles veem o quanto a comunidade é sedenta por Killer Instinct e por novidades também do jogo, entendeu? Personagens clássicos que eles trouxeram de volta ali pra gente, cara, como o Gargos, o Idol, totalmente repaginados ali pra esse novo Killer Instinct. Ficaram sensacionais os designs, os estilos de luta e tudo mais assim. Então, cara, tudo isso, além do gameplay excepcional que ele tem, contribui pro nosso desejo, sim, de um novo Killer Instinct vindo aí pra nova geração, cara. Por favor, galera, vamos lá, Xbox Game Studios aí, Iron Galaxy, se juntem e atendam a esse nosso desejo. Vocês têm dois fãs muito fortes de Killer Instinct aqui e nós ainda vamos fazer um vídeo, cara, falando por que que o Killer Instinct é um jogo tão incrível. Aguardem aqui no canal. Se eu não me engano, foi a Double Alex que começou com Killer Instinct. Isso, esses mesmo. O último boss ali era um Shadow Jago, depois o Shadow Jago virou um personagem jogável. E uma coisa muito interessante sobre Killer Instinct é que trouxe essa proximidade jogadores pro players ou casuais com os desenvolvedores, né? Então tinha ali o Combo Breaker, que começou, inclusive, como campeonato de Killer Instinct, daí o nome Combo Breaker, né? Focado no Killer Instinct, na verdade. E aí você tinha a galera da Iron Galaxy ali fazendo a leitura dos patch notes, né? Mostrando as atualizações que estavam sendo feitas, anunciando os personagens que iam vir no meio do torneio ali. Então, quando vinha um Combo Breaker, você já ficava ligado, porque você sabia que ia ter um personagem novo, ia ter algum anúncio. Os caras já se preparavam pra isso. Meu, muito legal essa época. Esse momento do Killer Instinct foi muito legal. E poder viver tudo isso de novo, nessa nova geração, eu acho que seria desperdício não investir no Killer Instinct pra recriar essa proximidade, pra trazer de novo esse momento, esse movimento muito legal aí. E eu acho que eles têm total capacidade agora de fazer um jogo muito mais robusto, entendeu? Devido ao feedback da comunidade e ao sucesso que foi o Killer Instinct de 2013. Eles mostraram pro pessoal do Xbox ali e falaram, ó, esse jogo tem potencial, cara. Investe, entendeu? Porque a gente tem uma comunidade de jogos de luta ali sedento por ele. Olha só o que ele foi capaz de realizar nesses anos aí que ele esteve ativo. Até hoje, tem uma base de jogadores gigante. Se você entra pra jogar Killer Instinct online, você sempre acha pessoas ali, entendeu? Ao contrário de outros jogos que hoje em dia você vai entrar no online, só tem mosca. Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui. A gente só queria falar um pouco mesmo com relação aos nossos desejos aí sobre o Killer Instinct. O que a gente pensa com relação a esses indícios que comentamos aqui pra vocês também. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso. Vocês aí curtem Killer Instinct? Vocês gostariam de ver um novo saindo aí pra nova geração? E também pros PCs, né? Porque o de 2013 saiu pro PC. A gente vai adorar a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto